Vai estourar no brega É os cowboy do Mandelão, né? Vamos que vamos Aê chavoso, tá um play no Mandelão do brega funk, vai É lito e pleita, então vai mamãe A rainha da sentada, a bichinha representou Uma noite com ela, a danada me maltratou No outro dia liga me chamando de amor Espalho pras amiga que no papai viajou Ela me chamou e falou que gostou Quer mamar de novo Porque eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar o pool Já que tu gosta tanto, garota pode sentar Já que tu tá pedindo, danada pode sentar Oi, senta, 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 vai, senta, que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Oi, senta, oi, senta, 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 vai Oi, senta, oi, senta, vai Oi, senta, oi, senta, vai, senta, vai Do jeito que a favela gosta Vamos que vamos, hein? Vamos, 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 vamos AM10, RD, JP Conexão Recife, São Paulo, enfim Rainha da sentada, bichinha representou Uma noite com ela, danada, me maltratou No outro dia, liga, me chamando de amor Espalho pras amiga que no papai viajou Ela me chamou e falou que gostou Quer mamar de novo Eu falei que é um amor, espera, por favor Deixa eu respirar um pouco Amor que vai, amém Gostou, e bolou pro chefe, me chamou de amor E ela acertou, 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 acertou e gostou Tchau, logo de amor Já que tu gosta tanto, garota, pode sentar Já que tu tá pedindo, danada, pode sentar Oi, senta, 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 vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, 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 vai Rádio sabe onde, né Oi, senta, oi, senta, 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 vai Oi, senta, vai Rádio sabe onde, né Oi, senta, senta, vai Senta que eu sei que tu gosta Oi, senta, senta, vai Rádio sabe onde, né Inscreva-se DJ Paulinha Ou Moral de Olinda De Olinda De novo Tchau, tchau.